Bem-vindo! Léo, obrigado por ouvir sua leitura de 20 de fevereiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, então se inscreva no canal, para não perder nada. Você se sentirá melhor se honrar suas emoções hoje, querido leão, pois a lua de peixe se alinha com os nodos do destino. Felizmente, você também estará em uma posição única para aceitar e liberar o que não deseja mais carregar, capacitando-o com uma sensação de controle sobre seu coração e sua mente. Enquanto isso, Mercúrio compartilha uma doce troca com Quirum, trazendo mais amor e conforto além do véu. Use essa energia para pedir orientação ou apoio caso precise, pois o universo estará ansioso para atender a esses pedidos. Considere desconectar-se de seus dispositivos mais tarde esta noite, concentrando-se em seus relacionamentos mais profundos. Este é um bom momento para implementar os planos e promessas que você fez a si mesmo. Novos empreendimentos provavelmente decolarão muito rapidamente agora. No entanto, o momento também é propício para relaxar e se divertir com os amigos. Portanto, certifique-se de agendar atividades sociais à noite. Evite fofocas e você pode ter uma noite divertida. Sua vida amorosa pode exigir algum peso emocional esta manhã, querido leão, enquanto a lua de aquário se aproxima dos nodos do destino. Tenha cuidado como você se expressa agora, pois seria fácil dizer a coisa errada inadvertidamente. Felizmente, suas palavras voltarão com graça e esperança quando Luna mandar um beijo para Júpiter esta tarde, ajudando você a restaurar a harmonia se o conflito encontrar no início do dia. Você sentirá uma mudança assim que o Sol fizer sua estreia em Peixes Compassivo, fortalecendo seus laços mais íntimos enquanto impulsiona a evoluir e se transformar no nível da alma. Seu olho para a arte está aguçado e um tanto excêntrico agora, então procure algo que agrade a sua nova sensibilidade. Pode levar mais tempo do que você gostaria para encontrar algo perfeito, mas vale a pena. A lua nova de hoje pode despertar um desejo intenso de deixar algo para trás e começar de novo, querido leão. Se as condições forem frustrantes, você pode decidir seguir uma direção totalmente nova. Você pode obter motivação para fazer um empréstimo ou consolidar, pagar dívidas, dedicar energia à pesquisa ou iniciar um projeto de paixão. Você tem a chance de ver seu funcionamento interno de maneiras novas e significativas. Se você tem sido muito dependente dos outros, ou o contrário, muito orgulhoso para pedir ajuda, então você vai ver e sentir isso agora e querer fazer mudanças. Podem surgir oportunidades de reunir seus recursos com um parceiro ou compartilhar um fardo. Hoje também traz energia holística e gentil para resolver problemas e conflitos. Seu objetivo deve ser libertar-se do pensamento rígido e descobrir novas abordagens e, embora isso às vezes exija algumas interrupções, hoje, uma abordagem sensível é a melhor. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Concentri-se em encontrar oportunidades financeiras que irão capacitá-lo, Léo. A lua nova em peixes abrirá um novo ciclo de seis meses que pode levar financeiramente. Novas oportunidades para aliviar dívidas, investir em ativos e garantir quaisquer relações financeiramente vinculativas. Visualize a abundância chegando até você durante a lua nova. Enquanto isso, você pode se sentir inspirado a buscar novas aventuras em sua jornada profissional quando Vênus entrar em Ares ainda hoje. A Fiere Vênus aumentará sua coragem, então este é o momento perfeito para dar um salto de fé em sua carreira. Esta lua em touro está em sua décima casa de carreira hoje, Leão, e isso o torna especialmente focado em suas finanças neste momento. Você pode ter vontade de conversar com seu empregador na próxima semana e discutir possíveis bônus ou aumentos salariais, ou pode sentir vontade de procurar novas maneiras de gerar mais renda. A chave é ir com o que você sente e não deixar que a conversa interna negativa fique no seu caminho. Agora é a hora de aproveitar essa sua energia de fogo ousada e entusiástica e buscar o que deseja. Lembre-se, você pode vencer qualquer dúvida que vier à tona, Leão. Números da sorte Seus números da sorte para 20 de fevereiro são 1, 7, 12, 18, 30, 44 Amor diário Uma lua nova chega hoje e está olhando para você, Leão. Você estará se sentindo profundamente em suas emoções. A lunação destaca o signo do zodíaco de peixes, um dos mais criativos, românticos e sensuais de todos. Você carrega muitas dessas mesmas características ternas, então sentirá o desejo de abraçar a união e a conexão em níveis muito doces. Esta lua nova também destaca sua oitava casa solar de intimidade, bens sexuais e compartilhados, portanto, esses temas também serão muito importantes nas discussões desta semana. Use essa energia para se aproximar do seu outro significativo e dissipar os limites entre vocês. Pense fora da caixa hoje. Torne o seu dia excepcional, partindo para algumas atividades divertidas juntos. Você pode passar o dia em um parque de diversões, fazer um passeio de teleférico, voar de parapente pelas colinas da Serra Alta ou fazer um passeio de barco pelas águas de um lago sereno. Isso quebrará a banalidade e animará seu relacionamento, especialmente porque seu parceiro pode estar se sentindo deprimido ultimamente. Sacuda-os da ferrugem e passe um tempo de qualidade com eles com um dia fora do comum, e você os fará se sentirem imaculados. Seu amor pretendeu suas raízes e é quase impossível quebrá-lo. Não surgirão tais circunstâncias quando você ou seu parceiro duvidarem um do outro ou questionarem seu amor. Tudo parece ensolarado em seu relacionamento. No entanto, você deve estar ciente de que alguém pode estar tentando sabotar o que você tem. No trabalho, a mudança de local de residência por motivos relacionados ao trabalho é uma grande possibilidade hoje. Você pode trocar de emprego ou pode ser promovido e transferido para uma região diferente. Você também pode buscar aconselhamento relacionado à carreira hoje de um consultor profissional ou de alguém próximo a você. Se você prestar atenção suficiente a este conselho, você será muito beneficiado. Você se sente satisfeito com suas parcerias no trabalho. Existe um elemento de mutualidade e confiança nessas suas conexões. Estas são questões pertinentes para refletir hoje, pois a lua está em aquário e na sua sétima casa de parcerias comerciais. Se não, por que isso acontece e quais são as coisas que você pode fazer diferente ou mudar para ter relações mais saudáveis e gratificantes em seu trabalho? Relacionamentos saudáveis e produtivos são construídos com base na confiança, reciprocidade e trabalho duro. Certifique-se de que aqueles com quem você está em parceria estão buscando as mesmas coisas que você e estão dispostos a aparecer totalmente em relação a você e vice-versa. Saúde. Você está pouco suscetível a resfriados e tosses hoje. Tome precauções em termos de higiene pessoal. Lave as mãos com frequência e principalmente antes de comer. Se possível, você é aconselhado a descansar para evitar qualquer doença que possa estar por perto. Além disso, durma regularmente e profundamente, pois isso o ajudará a relaxar. O que quer que tenha sido escondido ultimamente, Léo, parece prestes a ser trazido à tona hoje e você pode encontrar desentendimentos ou conflitos surgindo. É melhor manter a calma do que explodir em tais situações. Você pode estar se sentindo particularmente criativo neste momento e investigando um lado seu que não tem recebido muita atenção ultimamente. Este é um ótimo momento para trabalhar em novos projetos que ajudam a trazer uma sensação de paz e realização. Tenha cuidado para não se tornar obsessivo com pequenos assuntos ou menosprezos percebidos. É importante para você manter um senso de equilíbrio e sabedoria hoje, especialmente se você se encontrar envolvido em situações tensas e turbulentas. Família e amigos. Você vai precisar de muita paciência para lidar com seu parceiro hoje. Não mexa em todos os problemas, pois isso perturbará a paz e a harmonia em seu relacionamento. Mesmo pequenas divergências e questões insignificantes podem se transformar em grandes problemas. O silêncio vai ser de ouro hoje. Apenas mantenha calma e acredite na força inata de seu relacionamento e esta fase também passará. As coisas estão prestes a ficar muito intensas, Léo. O sol passou o último mês movendo-se por Aquário e sua sétima casa de relacionamentos individuais, o que é ótimo para consolidar novas parcerias e melhorar as antigas, e talvez até eliminar algumas que não serviram mais ao seu propósito ou trouxeram alegria em sua vida. Hoje o sol se move deste setor e entra em peixes e em sua sensual e erótica oitava casa de amor e intimidade, elevando sua temperatura interior mais do que apenas alguns graus. No próximo mês, você terá autorização cósmica para mergulhar em seus próprios desejos mais profundos e explorar os impulsos que fazem seu fogo queimar. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!